Caetano, que não é Veloso, mas é Caetano. Três minutos, irmão. Senhor presidente, muito obrigado. Eu queria, aqui nesse instante, dizer o seguinte. Ano passado, e até outro dia, a Fiesc botava aquele pato na rua, aquele pato amarelo, dizendo que o empresariado não ia pagar o pato. Depois do golpe do governo Temer, o pato sumiu. O pato sumiu, deputado Nuno, o grande Valdenor. O pato sumiu. Quem paga o pato, quem está pagando o pato, é o povo. Meu caro Edmilson, veja bem, o gás de cozinha, que vai para a casa de cada cidadão e de cada cidadã, o gás de cozinha subiu em julho, em agosto e em setembro. O gás de cozinha, dona de casa que está nos assistindo aqui agora, a senhora, em qualquer canto do país, o gás de cozinha subiu em julho, agosto e setembro. Pasmem, povo brasileiro, pasmem. O presidente Temer, este interino, golpista, miserável que está aí, já deu novo aumento para o gás de cozinha. 12,9. Agora para outubro. Sabe que dia ele de vigor? Amanhã, dia 11 de outubro, é o presente que Temer dá para as crianças do Brasil no dia 12 de outubro. Gente, não está correto isso, está certo isso? E o pato? Quem está pagando o pato? É o trabalhador, é o povo brasileiro, é a dona de casa, é a população mais carente. Foi esse mesmo governo que rasgou a CLT, foi esse mesmo governo que rasgou aqui, nesta casa, a carteira de trabalho, prejudicando milhões e milhões de brasileiros, que está com a taxa de desemprego em 13%, é a multidão de desempregados e que arrocha. E é esse mesmo governo que eu vou falar aqui hoje ainda, que para o ano que vem, no orçamento da União, retira todas as políticas sociais do governo federal para os municípios brasileiros. Aí, minha gente, tenha piedade. Aí, meu povo, ó, meu senhor do Bonfim, nos ajude nesse instante para que a gente possa afastar teme antes que ele acabe de vez com a nação brasileira e com o povo brasileiro. Ninguém suporta mais. E fica dizendo na televisão e nos jornais que a economia está reagindo. Reagindo para a elite, reagindo para a grande... E é o nosso tempo. Obrigado.